Você é um cara tranquilo, né, velho? Você é um cara sossegadão, assim. Mas a minha curiosidade é, velho, o pau já cantou no Vecher, você falou Pô, Gabriel, eu tô com a bola ali, quer me fuder e tal, esse tipo de coisa, assim. Porque você é tão sereno, velho, e fica pensando assim Não consigo ver o Arthur Bravo, cara. Aí você pergunta pra algumas jogadoras, né? Especialmente lá atrás, assim, algumas que foram minhas atletas lá atrás, cara. Puta, eu bati muito a cabeça com isso, né? No começo era muito espontâneo e algo que eu também vivi um pouco em categoria de base de futebol e algo que a gente aprendeu, né? De ser algo com um choque mais forte, assim, em alguns momentos, né? Mas depois fui vendo que, assim, às vezes é necessário como até hoje eu acho importante trazer um impacto, né? Mas o fundamental é você deixar claro pro atleta aquilo que precisa ser feito, né? Isso é o principal, né? Seja uma mudança mais significativa ou menos. Eu acho que o caminho é conseguir deixar a mente boa, né? É claro, né? E com o objetivo e com a pegada que o jogo precisa, né? E também a gente ter o respeito que é fundamental. O que se fazia um tempo atrás no futebol hoje não pode mais ser feito, né? Isso que você tá falando a gente tem a figura lá atrás e era assim, cara. Era assim, mas hoje as coisas tem que ser um pouquinho mais bem pensadas porque até todo o controle que se tem também de situações de qualquer coisa é mal interpretada também, né? Seja pelo atleta seja pelo quem tá em torno, né? E qualquer coisa rapidamente se espalha e eu acho que a gente tem que ter respeito na questão de expor alguém nesse sentido mas já quebrou o pau e quando precisar quebrar vou e quebra e acabou se é bom pra se é o que vai ser necessário pra gente vencer é assim que vai ser.